Fala, Cambara de BalbiTV! Então, aqui quem tá falando é o Balbi. O vídeo de hoje, como vocês viram aí na descrição, é... Aceitei Jesus e olha no que deu. Eu vou falar um pouco do que rolou comigo, a experiência que eu tive com Deus, o que eu tinha em mente antes, o que aconteceu depois, o que eu pensava, do meu jeito, com as minhas palavras. Eu acho que... Eu não sei se vocês vão ver que, sei lá, já passaram por algo igual ou algo do tipo, mas eu queria falar, porque estar com Deus é muito bom, mano. O meu testemunho é mais ou menos assim. O que me levou a ir na igreja? Eu tava na minha autoescola e o professor da autoescola chegou pra mim e falou, pô, Gustavo, depois da aula eu quero trocar ideia contigo. Claro, professor, tranquilo. Aí, beleza. Aí, no final da aula, ele chegou pra mim e falou, Gustavo, eu tava vendo uma pregação na televisão e Deus me falou muito sobre você. Aí, beleza. Aí ele falou que Deus tinha falado pra ele que o caminho que eu tava seguindo era o caminho de morte. Eu falei assim, calma aí, pessoal. O caminho de morte? Eu nunca fui de beber, nunca fui de fumar, nunca fui um maluco, tipo, doidão, assim. Aí ele falou assim, você está se sentindo bem? Aí eu parei e pensei do que estava acontecendo. e eu já não tava me sentindo tão bem. Não sei se vocês já sentiram ou vão sentir um dia um vazio, sabe? Tipo, de tu querer ah, vou sair, ah, vou pegar uma mulher, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pra ver se preenche o vazio e nada preenche. Tu começa a buscar as situações aqui assim e nada preenche. Aí eu parei e pensei assim tem, professor. Eu tô me sentindo vazio, muito grande. Aí ele falou assim, esse vazio que você tá sentindo é a falta do Espírito Santo de Deus. E essa igreja que estão te chamando, você tem que ir. Só que, gente, o professor não sabia que estavam me chamando pra ir pra uma igreja. Um amigo meu, o Tiago, ele sempre me chamou pra ir pra igreja, pra igreja dele. Aí ele falou assim, vai nessa igreja que lá vão te dizer coisas que você acha que nunca ouviu. Aí eu falei, tá bom, ah, não vou perder nada que eu não vou na igreja. Ah, tá beleza. Só que nessa semana, quando ele falou isso, eu cheguei em casa e parei e pensei assim, cara, eu acho que não tenho porquê eu ficar tentando buscar em outras coisas se é o Espírito Santo de Deus que falta em mim. Eu acho que eu nunca tive tão convicto numa decisão que eu quero seguir o caminho de Deus, eu quero estar com Deus, eu quero estar em comunhão com Deus. E beleza, era domingo a igreja, eu peguei e fui pra igreja. Aí cheguei na igreja, cara, eu tava ouvindo o pastor pregar, o pastor Rafael, que é, pô, um grande amigo agora, ele pregando, só que eu tava ligado na palavra, só que eu olhando pra palavra eu tava, tipo, meio que conversando com Deus no meu interior. Eu falo, Deus, eu não quero mais viver a vida que eu vivia, sabe? Não sendo uma vida muito louca, mas fazendo as coisas que não agradavam a ele. E aí eu parei e pensei assim, cara, eu quero me entregar. E nesse que, a palavra, aí no final do culto, o pastor falou, pô, quem quer entregar a vida pra Jesus? Só que, cara, é inexplicável falar pra você como é que foi a situação. Mas assim, eu peguei e levantei a mão assim, só que nesse momento que eu levantei a mão, o Espírito Santo de Deus habitou em mim, né? E eu chorava. Mas tipo assim, pensa numa criança que vai no mercado, pede, pai, me dá uma troquinha, mas o pai não dá e começa a chorar. Era mais ou menos assim, mano. Aí eu, eu sou o sábio, eu não conseguia parar de chorar e eu sentia aquela energia boa e eu falei, gente, eu quero viver isso, eu quero isso pra mim, sabe? Aí, dali em diante, eu comecei a caminhar na igreja. Mas antes disso, eu tinha medo. Não medo, eu tinha um receio pelo que eu via na sociedade. Eu achava que crente era mais ou menos isso. Disse-me, Senhor, porém, ainda Moisés e Samuel se pudessem... Ô, irmão! Ô, irmão, bom dia. Eu vim trazer uma palavra de Deus pra você. Ah, eu também tenho algo de Deus pra você. Só um minutinho, só um minutinho. Sai daí, não. Ô, glória! Algo da parte de Deus pra você? Ô, irmão, que isso, irmão? Que isso, cara? Pode ser eu, irmão. Pode ser eu, irmão. Acaba com ele. Pode ser eu, pode ser eu. Pode ser eu, irmão. Não. Pode ser eu, pode ser eu, pode ser eu, bandeira. Pode ser eu mesmo, pode ser eu. Ele vem aqui, provendo 24, diz, chegarei com os teus pés amanhã. Eu percebi que ser cristão não era bem assim, sabe? Não era o jeito de você se vestir, ou o jeito de você falar, ou carregar a Bíblia debaixo do braço. Não. Você tem que carregar a Bíblia no seu coração, sabe? Deus quer te usar de uma forma da sua maneira, do seu jeito. Se você tem esse jeito, Deus vai te usar. Se você é surfista, ou se você é skatista, Deus vai te usar de alguma maneira no seu meio de amigo, ou no momento certo. Ele te dá as oportunidades, Ele te dá as palavras certas pra você falar dele. Você não precisa ser um crente chato, de bater na porta dos outros. Se você é assim, beleza. Deus tá feliz com você também. Mas se você não é, você não precisa ser assim. Porque você agrada a Deus com o seu coração, sabe? E... Aí eu falo, Paulo disse... Não. Eu quero ver essa da Rafaela. Dá isso tudo, Bico, vai para o seminário. Bico, você não precisa mudar a sua roupa. Você tem que mudar as suas atitudes pra que as pessoas ao seu redor, a sua família, possa ver que você cada dia mais está se parecendo com o Cristo. Então é isso, galera. Chegou o fim de mais um vídeo. Espero através desse vídeo abençoar vidas que como a minha, como eu, senti um vazio grande e eu tinha a visão errada do que ser um cristão. Espero através desse vídeo poder tocar a sua vida ou a vida da sua família ou de quem assistiu ou através de você começa a fazer a sua mudança. A mudança das pessoas que estão ao seu redor. E ser cristão é muito mais do que isso. Jesus ama vocês, pode ter certeza disso. Ah, você acha que ah, eu peco demais, Jesus não me ama. Não. Ele nos ama sim. e espero que você tenha entendido o recado e espero que abençoe a vida de vocês. Se você gostou, comenta, compartilha, dá o like, se inscreve no canal e o compartilhar eu acho que é importante porque através desse vídeo eu acho que eu posso abençoar a vida de vocês. E é isso. Então, galera, voltei aqui com o meu brother Duduzinho que vai deixar um recado para vocês sobre Marca da Paz. Gente, não sei se vocês conhecem, Marca da Paz é uma empresa que fabrica mensagens, camisetas com mensagem bíblica. Aqui está escrito Jesus Cristo, Rei dos Reis. Aqui, breve, Jesus voltará. Se você quiser adquirir qualquer camiseta ou qualquer um dos nossos produtos vai colocar aí na descrição. Vai estar aqui na descrição. Então, você clica lá, você pode adquirir, a gente manda para todo o Brasil e a gente espera que a gente seja bênção para você. É nóis. E também tem a Terral021 se você quiser ajudar a gente a pagar o cartão CEA lá. É isso aí. Vai estar tudo na descrição aí. Segue nossas redes sociais que vai deixar na descrição também. Se vocês quiserem conversar a respeito do que vocês viram no vídeo, pode vir trocar a nossa ideia que a gente vai estar aqui de coração aberto para conversar com vocês. Tá bom? Um beijo. É nóis. Até o próximo vídeo. Tê!